E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, seguinte, estamos de volta com GTA San Andreas, da onde a gente parou. Eu salvei ali atrás. Vamos sair da casa e vamos ver o que vai rolar por aqui. A gente tá com vida cheia, colete cheio. Acho que a gente tem que ir no CJ pra próxima missão. Por aqui não tem nenhum carro. Então a gente vai buscar algum carro aqui por perto pra utilizar. Obrigado aos que vêm acompanhando a série, galera. Eu fiquei um tempo sem postar vídeos, eu expliquei pra vocês. Agora estamos de volta. Pelo que entendo, a gente tá na reta final do... O bairro tá sendo atacado, mano. Está me tirando que o bairro tá sendo atacado. Por que que tem um símbolo de banana, cara, sendo descascada no mapa, velho? Pelo amor de Deus, mano. Que delícia. Onde que tá sendo atacado? Caraca, vai dar ruim com esse carro aqui, hein? Licença. Por que que saí sem arma, mano? Vamos lá, vamos defender isso aqui. Beleza, mostrei pra eles quem é que manda. Sou eu mesmo. Show de bola. Show de bola. Vamos pegar um carro deles, inclusive, pra gente aqui. E vamos para CJ fazer a próxima missão. Agora eu vou contar um caso interessante pra vocês, galera. Tinha gente me cobrando. Pô, Edu, cadê vídeo de GTA? Cadê GTA? Onde que tá o GTA? Esqueceu do GTA, largou o GTA de lado. Aí, as mesmas pessoas, não exatamente as mesmas, mas vários dos mesmos no vídeo anterior. Não acredito que você gravou. Se é pra gravar de má vontade, é melhor não gravar. Oi? Eu não gravei de má vontade, eu gravei porque eu queria, mano. Aí, os caras falando assim... Era melhor abandonar a série se era pra gravar de qualquer jeito. Mas não gravei de qualquer jeito. Aí, cara, os caras não tão felizes com nada, velho. Tá sempre arrumando um motivo pra reclamar. O motivo de reclamação, quando é corrigido, vira também motivo de reclamação. Como é que pode, mano? Véi, você não tá feliz, não assiste, meu querido. É simples. Minha querida também, porque tem público feminino. Deixa eu falar direito, né? Pessoas, humanos. Ah, não tá gostando? Caguei, véi. Que pena, mano. Fico triste, mas caguei, véi. Não vou adaptar o conteúdo pra você, não, mano. Não vou fazer do jeito que eu acho que fica mais legal. Pra mim, pra quem gosta de mim. Beleza? Então é isso. Então, cara, que saco, mano. Eu nem quero mais gravar essa porcaria aqui. Vou abandonar a série. Que mentira. Vamos lá, vamos lá. Ai, caraca. Não paguei 12 anos de atuação à toa, né? Vamos lá, vamos lá. Ah, o outro vem me reclamar que eu não respondo a galera ao vivo. Pelo amor de Deus, mano. É estreia, não é live, cara. O que você quer que eu faça, mano? Se você não entendeu o que é live. O que não é live, digo. O que é estreia, mano. Funcionalidade tá no YouTube há anos, mano. Só não entende quem não quer, véi. Vamos lá. Caraca. Mano, tô irritado de novo, cara. Vou terminar o vídeo aqui, a série. Já era. Mentira. Vamos lá. De novo, eu tô subindo por aqui. O projeto arquitetônico mais inteligente do planeta, pelo qual é impossível você passar sem arranhar o carro. Porque por mais que o carro seja pequeno e tal, ele vai ralar pelo menos o para-choque ali nas cagadas de projeto podre. Talvez o kart, né, dê certo ali. Mentira, o kart também não vai dar certo. Então, vamos correr. A próxima missão é por aqui. Agora, missão do cassino que eu tô bem receoso de fazer. Porque aí entra naquelas missões que demoram 10 horas. E aí, cara. Eu já tô com a vida corrida. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ó. Eu vou entrar aqui e salvar. Pra garantir que daqui a gente vai seguir. Se der alguma coisa ruim na missão. E aí, vocês aproveitam nesse meio tempo pra se cadastrar na missão Férias Sem Fim. Que vai ter o link aí na descrição pra quem tiver interessado em criar conteúdo no YouTube. Vamos nessa. Vai ser um programa de graça, tá? Ei, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the bar. I killed fellow officer Ralph Pendleberry, who had threatened to turn state evidence, and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I said 20 years. Try five years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Nossa, tô muito surpreso com isso. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. Because of the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges into this innocent man. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no justice. It's just us. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be rioting in my hood. I don't know about that, Hose. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man? It's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Caraca, véi. This is real fucked up, man. Yeah, but we gonna handle this ourselves. Geral reunida. Da hora, da hora. Vamos lá, então. De volta pra Grove Street. Não, aí eu aviso a galera. É isso. As pessoas reclamam de tudo, né? Aí eu aviso... Aí eu aviso... Esse projeto aqui vai ser de graça. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser, não acompanha. Quem é o que é o Brito? O que? Oh, Macca. Ele tem um pequeno problema que ele não pode controlar. O que tipo de problema? Ele não pode parar, sabe, dar um pouco. O que? Você quer dizer que ele gosta de consultar o professor Haas Jerkoff? Aí em relação à missão Férias Sem Fios, os caras reclamam. Aí, Edu, você tá fazendo isso pra vender teu curso só. Mano, a parada é de graça. Acompanha quem quer. Depois que quiser comprar coisa, compra quem quer. Não tô brigando ninguém. Nossa, tá insana a situação aqui. E aí, tipo, quem comprar e se arrepender, pega o reembolso se quiser. Sendo que vai ter uma programação de graça mal útil, eu falo, mano, galera, o hobby de algumas pessoas é reclamar. O meu é reclamar no GTA, reclamar da Rockstar, da Ubisoft. Aí tem os caras que o hobby é reclamar de absolutamente tudo. E o que eu tô fazendo? Reclamando das pessoas que reclamam. Olha que irônico. Oh, meu Deus. O que foi isso, véi? Ah, eu tinha que estacionar aqui, véi. Nossa, o meu cabelo tá todo cagado, né? Agora que eu vi, mano. A polícia esqueceu que ela tava atrás da gente, né? Caraca, tá meio caótico aqui, hein? Recolhendo essa grana. Ô, louco, mano. Ó a treta, véi. Vamos salvar aqui. Eu acho muito irônico quando a pessoa vem reclamar no comentário que eu reclamo de algo. Sendo que nem a reclamação. Na verdade, eu tô, tipo, fazendo uma crítica, tá ligado? Às vezes é zoeira, às vezes não é. Aí o cara faz exatamente a mesma coisa que eu, quer reclamar. Cê não percebe a ironia do fato, mano? Vamos lá. Ô, Rockstar, ia ser a iluminação cagada, véi. O que? Nós quase temos a iluminação sob controle, mano. CJ, isso é uma coisa séria, mano. Ei, mano, eu sei, mano. Eu passei a muita coisa por essa família desde que você foi embora, então eu sei. O que? Para você mesmo? Não para a família. Não para a família, não para a família confusada, cara. Man, quando você vai me dar um abraço? Quando você stop de forma como você é o homem. Você sempre está de acordo com o que você não fez, eu me contar o que eu já fiz. Quando a gente vai me dar um choque, eu não tenho dinheiro. Quando a gente vai me dar um trabalho, eu não tenho dinheiro. Quando a gente vai me dar um trabalho, eu roba pessoas para o dinheiro. Quando você está em Liberty City, você está em sua própria, por cinco anos. Come on, mano. Agora você faz algo que você quer fazer, eu não tenho nada, cara. Não, por favor. Isso não é verdade, mano. Caral! Man, I need your help. Man, I'm kind of busy right now with family shit. I helped you guys, hombre. It's time you helped me and my homies. My hood screwed up too. We got this shitty neighborhood on lockdown now. Alright, what you need? It's time to get my old gang back together. Push out those yay-slanging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. All your brother wants you to do is pay back your debt, CJ. All right, I hear you. I got your back. Come on, it's raw. Orale, the value is coming back. Okay, so what's the plan? We're gonna meet three of my veterans over Unity Station. Three. Is that all? All right, I'm gonna get a couple of family boys that come through too. O cara que fez a voz do CJ manda muito, né? Como é que faz? É G&H, não é? É G&H, não é? Oi? Vem, ó, seus feiosos. Caraca, como é que faz isso, véi? Ô, louco, mano. Os caras estão atirando em tudo, véi. Mano, eu não lembro como que recruta. Ah, foi. Tinha que mirar. Caraca, mano, tá bem caótico aqui, hein? Bem caóticozinho. E agora? Tá, vamos pegar umas paradas aqui. Mas não é só entrar no carro, mano. Eu achei que ele ia vir com a gente. Pô, mas é óbvio que eu te deixei pra trás, mano. Você é burro, cara. Você é tão burro que você não percebe que você é burro. Porque o teu QI é tão baixo que você não consegue entender as coisas mais óbvias. Pelo amor, cara. Mano, que caos. Você vem agora, ô? Cara, é impressão minha ou eu não sei o que eu tenho que fazer aqui? E agora, véi? Você vai vir andando comigo? Como é que é o esquema? Tem que recrutar mais gente aqui? Vocês vão vindo? Ah, mano, o burro vai ficar pra trás, véi? Mas é, cara, o Rockstar. Ah, cara. A menos que eu não tenha visto alguma informação relevante, cara. Tá cagado isso aqui. Mano. Show some respect, dummy. Vem. Mano. Vamos. Vamos. Pelo amor de caramba! Vamos, caraca! Pelo amor de meu Deus! Vamos, Rockstar, agora era um ótimo momento de você dar um tutorial de que botão apertar, véi. Entra, caraca. Por que vocês não fazem nada, véi? O cara vai reclamar, né? Eu não quero recrutar, cara. Eu não quero recrutar, cara. Eu não quero recrutar, porque eu recruto e os burros não entram no carro, mano. Ah, os caras não vêm, véi. Era pra cá, não era? Deixa eu ver se descendo do carro aqui os burros vêm. Meu Deus! Vamos! Ah, ele veio aqui pra frente. Vamos! Mano, o cara fica do lado do carro e não entra, véi. A gente vai a pé. Ah, cara, por favor, mano. Por que eu tenho que ir a pé, véi? Rockstar. Coisa ridícula. Tá, não é longe daqui o lugar não, né? Vem, seus burros. Mano, tá o caos bizarro aqui, véi. Tá, vocês estão seguindo. Vamos lá. Que decisão horrorosa. E aí, policial, vai morrer na explosão aí, ó, seu burro. Ah, mas vocês são muito jumento, mano. Quão longe é o lugar que a gente tem que ir? É perto. Vem cá, seus pedaços de anta. Caraca, vem, por aqui. É, tem um atalho aqui. É, tem um atalho aqui. Cadê mais gente, véi? Cadê mais gente, véi? Que podridão é essa? Que podridão é essa? É, hold up! Ah, por favor, né, cara? Claro que eu deixei o burro pra trás. Vem cá, mano. Meu Deus, cara. Eu vou andar que nem um otário aqui, pra ver se esse grupo de imbecis segue a gente direito. Ah, os caras são lerdo pra caramba, ó, Rockstar. Que missão é essa, véi? Pelo amor de Deus. Cadê os caras, mano? Os caras não seguem a gente, véi? O que que acontece, mano? É pro cara vir com a gente, ele não vem com a gente. Pelo amor de Deus, roda a missão aqui. Continua. Ah, ei, ei. Os vagos, man, I'm gonna cut those cacos. Raspa-lo hasta el hueso! Eh, carnales, what's crackin', Holmes? Cesar. And you must be CJ. Cesar says you cool, so we cool, Holmes. Okay, check it out. We're gonna have to work our way through this neighborhood to get to my house. Se ficarmos juntos, os vagos pendejos não terá uma chance. Seguem os outros, amigos. Até a morte! Até a morte! Tá? Vai ter treta aqui. Come on, quick! Go, go! North side vagos, assholes! Não, não carrega a arma no meio do nada, seu burro. Sai da frente, sua anta! Meu Deus, véi. Mas é burro, mano. Não! Ai, tá vivo! E a vida? Não vai ter vida aqui? Ah, o nível de burrice do cara, o cara fica parado tomando tiro, mano. É aliado isso? Esse pack é, né? Cara, eu não vejo cor direito. A escolha de cor aqui do jogo é péssima. O que que tá acontecendo, cara? É pra ir pra lá ou é pra atravessar aqui? Parece que é pra eliminar as paradas tudo aqui, né? Tem vida ali. Beleza. O que mais? Vai. 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 Beleza. Ah, nem precisamos da grana. O que a gente pega assim, né? Beleza. Caraca, tá muito caótico aqui, véi. Que foi fácil, né? Agora vamos para o Vipers' Nest. Isso é onde fica difícil. Acontece, nós temos um pouco de surpresa em nós, né, son? Não, não carrega a arma aqui agora não, mano. O cara andando de boa ali, a inteligência artificial dele é muito boa. E aí? E aí? Sai da minha frente, seus burros. Ah, os caras são muito burros, mano. Mais atrapalha do que ajuda, véi. E aquela mão flutuante? Os caras são burros! Ah, o cara tá escondidaço ali, véi. Como é que é? E tem um pra lá. E aí? Mó missão da hora, mas toda cagada, né? Em andamento. Pelo amor, mano. Eu nunca recrutava ninguém o jogo inteiro. Do nada eu tive que recrutar. E aí os caras não entram no carro. Não segue direito. A gente tá metendo tiro nos caras. Os burros entram na frente. Pelo amor de Deus, mano. Sabe o que eu falo, velho? Uso o link na descrição. Conquistar mais territórios por Los Santos. Beleza. Nossa, tá mó caos, né? Então, galera. Quem tiver interesse em produzir conteúdo aqui no YouTube. Confira. Cadastre-se, né? No link que tá na descrição. Pro meu programa de treinamento. Vai ser gratuito. De verdade. E tamo junto. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E